Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Annyu, um canal de dicas da Nini E hoje eu vou fazer um vídeo super legal pra vocês Que é ativando slime com fermento É! Então gente, eu vou ativar aqui meu slime com fermento Será que vai dar certo? Já vai colocando aqui nos comentários se vocês acham que vai dar certo Não sei, já vai colocando aqui nos comentários E vou lá no canal Família Atrapalhada, que é eu, meu irmão, meu pai, minha mãe Que tá muito legal, e no meu canal de games Que saiu vídeo novo, em breve vai sair mais vídeo porque eu arrumei meu PC Então vamos lá que tá muito, muito, muito legal Então, vamos aqui no canal Então gente, vamos começar aqui a fazer o nosso tirador Que é um pouquinho de água e fermento Vamos ver se vai dar certo, né? Gente, eu vi canais aí e deu certo, né? Vamos ver, vamos ver se com a cola de relax dá certo, né? Conseguiu! E agora a gente vai pegar essa colherzinha aqui, ó E vai colocar duas colherzinhas dessa E, gente, eu não tenho muita quantidade certa, mas eu recomendo vocês não colocar muito porque às vezes fica muito forte Então, sabe? Tá borbulhando Vamos olhar Parece que a gente colocou aqui Nossa, tá saindo Muito legal Por enquanto que ele vai aqui borbulhando, né? Vamos começar aqui a colocar nessa cola, miter, corante Então vamos lá Assim Então vamos mexer Eu vou colocar um pouquinho de espuma, tá? Só um pouquinho É opcional Tá bom, gente? Ai, que legal Aqui tá bem aqui Colocar um pouquinho de glitter Que é opcional Que é opcional também, tá, gente? O corante e glitter é tudo opcional Gente, que lindo Espero que dê certo, olha Olha que lindo Então vamos começar aqui, ó Pegar a nossa antivador aqui com fermento Então vamos lá Agora esse leite Colocar mais um pouquinho E aí E aí E aí E aí E aí Vou colocar ele um pouquinho de pão, vamos ver se vai E aí E aí E aí E aí E aí Gente, eu quero muito que dê certo Então vamos aqui colocar mais Ela tá um creme Um creminho, ó Gente, não deu certo, infelizmente As pessoas do vídeo esperaram E coloquem aqui nos comentários Se vocês já fizeram com fermento E se deu certo Qual cola vocês usaram Gente, agora eu tô colocando água e borcas Pra ver se conseguiu recuperar Não sei se vai dar muito certo E aí, gente A aula de vocês já começarem Coloca aqui nos comentários As minhas começam dia 4 Gente, ficou boa, né Com borax Infelizmente não deu certo Com fermento Com borax Olha, ficou diferente A consistência Talvez seja a cola Não sei Ou o fermento Não sei, gente Mas Coloca aqui nos comentários Se vocês já fizeram E deu certo E vão lá no meu canal de games Nini Nescos Games E o canal da família E no Instagram Dicas da Nini Que está muito legal Lá eu falo várias novidades Ela chegou super rápido Com borax Por causa do fermento, né Fermento e com borax A gente vai muito rápido Então Beijo congelente Um abraço quentinho E tchau, tchau, tchau